Atenção mulheres, calçados a preço de fábrica, porque é fabricação própria mesmo, né? É fabricação nossa. Coisas lindíssimas e preços muito bons, dá uma olhada. Essa sandália, por exemplo, em notebook, olha, todos consolados de couro, couro mesmo, né, Nivaldo? Tudo em couro, 2,990. 2,990, olha, qualquer um desses, olha, couro, tá, tem notebook, esse couro metalizado, olha, vários modelos, por exemplo, o Réveillon, você aqui, olha, pro Réveillon, tá, você que vai curtir um brilho. 2,990, qualquer um desses todinhos, consola de couro e tênis cooper, nessas cores que você tem, não tem mais cores? Tem, tem mais cores. Muito mais, quanto? 5,990. 5,990, tênis cooper e 2,990, qualquer uma dessas sandálias muito bonitas. Savassi, Avenida Aratãs, 663 em Moema, o telefone é 610278, domingo vai abrir pra você das 9 às 18 horas, essa promoção é até sábado, agora corre lá, picha e até segura um chequinho pro dia 10, então não perca.